Olá, será realizado nesta sexta-feira em Mariana um seminário para debater com trabalhadores locais e também com toda a comunidade as propostas de reforma da Previdência e também a reforma trabalhista. O evento é organizado pela Central Única dos Trabalhadores e pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o SINDIUT. O seminário vai acontecer a partir de sete da noite no Centro de Convenções da Cidade, que fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, próximo à Prefeitura Municipal. Outras informações sobre o evento estão na página facebook.com.br.sindiu, teouro preto e região. Outras notícias você confere logo mais às sete da noite no Plano Aberto.